Música Eu já chorei demais Eu mimei contra o mar Eu me perdi do cais Mas encontrei Oxum e Manjá Vi nos óculos do azul a razão Desisti, nem destino ou azar Nem desdito ou devido É beleza, é citar ao sublime Miauelã, quando a luz da chama Não existe amanhã Ai, ai, ai Eu vou dizer adeus Saúde, Morixá Entrega os olhos meus A tempo da cortina Fechá a plateia Fiz rir a mocinha Beijei, fui palhaço e faqui Fiz graça de um porreio Cai o céu, sobe o chão Fecha o céu, passa a dor Novos mundos virão Pelas águas do amor Ai, ai, ai Ai, 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 ai Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! 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 Mãe!